Nunca em casa vira rosto a luta, nunca em casa preguiça, nem em casa mede. Vou por conta comigo, e cada tarde não vai juntar-lhe tudo para não enfrentar o que ser necessário. Aqueles que não apanharam, aqueles que não ameaçam, aqueles que não assustam, aqueles que não maltratam, acabam tendo dúvida. Isso tudo e para mim é mede, mas melhor é para. Melhor é para para ver o povo perto de Rappara, e ora que o povo Rappara, e que não seja fácil para mim, que não sabe para mim, e que vai trabalhar para os nossos filhos, se você sabe. Deve ter mais aquilo que a minha mãe tem. Mas para trabalhar para os filhos de Guiné para estar direto, para mulheres que não estão na terra civil e para ser o sumo da minha mãe que está civil. E o que passa para o cancer que a minha mãe passa, para ter tempo de roncar ser bonitasco, com saúde, sem fadiga de pensar no futuro de seus filhos. Ele que manda, me falou obrigado a vós tudo, meus irmãos e meus amigos. Obrigado a vós tudo que não junta terra e não junta mundo. Vós até vão falar vós línguas de nossa terra. Beni, bará, onde há rama, e lembi, albarca, em banjar. Obrigado, maneira que vou pung, ou já, que nunca se viva com o mancedo, ou nunca lembrou e não se viva com o mancedo, ou nunca lembrou, ou nunca lembrou, ou nunca lembrou, ou nunca lembrou. Para Deus guardando-lhe e para lhe abençoar no Guiné-Visão. Muito obrigado.